Cruzo é, hotéis na Argentina e no Uruguai não querem Roger Waters? Nossa, por quê? Suas opiniões sobre Palestina e Israel estão lhe causando transtornos logísticos em Montevideo e Buenos Aires? Tá esquisito isso aí, velho. Tá esquisito isso aí. Não, não tá. É porque aqui no Brasil, nenhuma entrevista pro Demori, que por sinal você não sabia, o cara, você sabia que o cara... Eu acho que é Demori o nome dele. O Demori, ele tá recebendo do governo? O quê? O Leandro Demori recebe do governo? É, porque ele tá fazendo coisa pra TV lá, TV Lula. Que assim, não causa nenhum espanto, né? É, sim. Aí ele deu uma entrevista pro Demori e ele falou que o que tá acontecendo em Israel, tipo, ninguém sabe direito o que foi e tá uma... Tipo, falou, ah, a gente não sabe e pode ter sido tudo uma faça da mídia israelense sionista. Ele falou e tipo, ele fez um comentário bem... Vamos lá, isso porque hotéis de luxo estão se recusando a recebê-lo na capital Uruguaia. Acusou o cantor em entrevista ao jornal argentino. Me fecharam a cidade de Montevideo e eu não tenho nenhum lugar pra me hospedar. Com isso, ele deve cancelar o encontro que teria eu com esse presidente do país, Pepe Mujica, nessa quinta-feira, que é um babaca, um esquerdista babaca. O Otras, que é um fervor do defensor da causa palestina, disse que isso ocorre porque o lobby israelense, ou o que quer que eles chamem, cancelam. Me cancelam. Olha, cara, eu acho muito difícil você não ter um hotel numa cidade pra te receber. O que eu acho que aconteceu? Tem dois ou três que ele gosta? E manda... Ah, eu quero ir nesse... Às vezes tem algum judeu que é sócio e o cara fala, esse cara eu não recebo aqui. Trocou uma ideia com os outros caras? Falou, ó, não quero que você receba esses caras. Tá bom, não vamos receber ele. E aí ele todo orgulhoso, como assim? Há um lobby de Israel me cancelando. Eu acho que é isso que aconteceu, porque não é possível, tá? Que em Montevideo não tenha um hotel pra receber o Roger Otras. Cara, eu não quero dar uma opinião sobre isso, porque eu ainda tô encantado com o show dele, então eu vou passar pano. Eu vou passar pano. Eu vou passar pano. Eu acho esse cara um bosta, entendeu? Ah, para. Tudo bem, o cara é um gênio, ele tem o direito de ser um bosta. Tudo bem, eu não tô falando da arte dele, tá? Que eu também não sou particularmente fã. Entendo, eu entendo que é uma coisa boa, eu não sou fã. Mas assim, o cara é um merda, né? Ele é um merda. Eu quero lembrar que teve um show dele que, se não me engano, um cara estendeu uma bandeira de Israel e o segurança tirou ele. Foi um negócio assim, né? Enfim. Chupa.